Do not ever forget about it babe, you know that I love you Vou tratar com o Mozambique, vou lutar por ti e morir por ti, Marcelino dos Santos Baby, that's a minha hora, quando eu morrer vou levar pra minha grave like Marcelino dos Santos And you know I'm a sinner, mas por ti juro que eu viro santo I will work and die for you babe, I will work and die for you babe I call you Mozambique, yo soy Marcelino dos Santos Ya te chamo Mozambique, yo soy Marcelino dos Santos I will work and die for you babe, I will work and die for you babe Tu es Mozambique, yo soy Marcelino dos Santos Marcelino dos Santos on your baby Yo Marcelino dos Santos on your baby Yo Marcelino dos Santos on your baby Marcelino dos Santos on your baby Tu queres ser un grande homem en esta vida tipo Marcelino dos Santos Ei, ei, eu vou-te amar todos os dias desta vida tipo Marcelino Santos Ei, se for semana vou te dar, não sou eu cansa mas uma diva eu vou dar Ei, e por dia eu vou lutar, me das muladas tipo Marcelino Santos Porque curto um dia de junho e eu sou teu menino Já está tudo muito claro, pele de Marcelino Vamos ter uns filhos santos tipo Marcelino Morres da tua casa, já não é inclino Só termina com um sim, faz tipo sepito És o meu alerta, jobas tipo sino Baby, muito fly with my blood, vibes de mosquitos Vou morrer por ti, baby, sou teu Marcelino Vou morrer com balas tipo sistas Duas do meu peito são mais twins, ya Marcelino diz que eu sou santo Isabelle fugiu para Dubai Tenho ti, sou um cansa, não um santo Mãe niggas tem ti tipo Zé Du E minha bicha como taco dos santos You know what it do Baby, essa é minha hora Quando morrer vou levar pra minha grave Like Marcelino dos Santos Baby, you know I'm a santo Mas por ti juro que eu viro santo I will work and die for you, baby I will work and die for you, baby I call you Mozambique Yo sou Marcelino dos Santos Ya te chamo Mozambique, eu sou Marcelino dos Santos I will work and die for you, baby I will run and die for you baby Tu és Moçambique e eu sou Marcelino e Sánchez Marcelino e Sánchez on you baby 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 Eu acho que fui claro tipo Marcelino Se não sentes um frio na barriga posso comprar gelinho Tenho beberrom, posso te dar leitinho Mas primeiro tomar banhinho Eu não como porcas tipo um argelino Rachar um bocadinho depois de espetar dedinhos Carpinteiros no naufrágio, afogar o martelinho Hpbac papelinho, fazes-me pensar um pouquinho Pôs-me de cabeça para baixo, hei de dar um pino Sinta o mais velho, respeitar o vinho Fico grosso, faço merda, já copiaram o intestino Tu não podes me mudar destino Sou doutrona mestre, não sou argentino Eu sou Marcelino, vais ganhar menina Se me das um voto de confiança, tá, vou tá frelimo Call me miss, tá, pau, superstar de zemo Haman é everyday, não pra confiar no Simo, Simo Posso levar-te pra Miami, visitar o imo Ou vir-te de minguane, zito xale e simo Olize e Hernani, a cantar em ximo Mas como o mais rico da fêmea Não posso escutar os primos Não posso escutar os primos Parece agricultor da forma que rimo Isso faz sentido, tipo tá cantarino I love it, tipo definição de vento chino I love it, yeah Yeah, yeah Yeah, you know We down with it Ah, ah, ah Masa de lhe nusans, y'all Like, masa de lhe nusans, just in peace, yeah Yo, masa de lhe nusans, just in peace, yeah Yeah, yeah Uffng Gostou 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 Obrigado.